Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco de hoje e recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, né? A Biane Vieira e a Kátia Gonçalves, elas fazem parte do maior grupo de mountain bike de campus. E sem dúvida alguma, vocês vão adorar esse papo com elas aqui? Porque primeiro elas dizem aqui que, vocês vão ver durante a entrevista, nós vamos passar daqui a pouco, vamos passar aqui um clipe que elas fizeram uma música própria para esse grupo. Kátia, diz pra gente como é que começou, qual foi essa ideia de se fazer esse grupo aí de mountain bike. É, foi o seguinte, há uns dois anos atrás, que o grupo nosso tem dois anos, né, de existência, não tinha, assim, muitas mulheres pra pedalar e as meninas queriam sair pra pedalar. Era uma proporção de 20 homens pra uma mulher, praticamente, pra pedalar. Então a gente ficava meio sem jeito, meio assim, então foi reunindo meninas. Elas, umas três, começaram com três, aí foi assim, cara, vamos montar um grupo feminino de bike. Aí foi, foi, a gente foi fazendo pedal iniciante, que antigamente não tinha pedal iniciante, então a gente foi começando a fazer e o grupo foi crescendo. E a gente foi montando um grupo e surgiu o nome Turma do Batom. Vocês estão aqui, a Biane também, né, vocês estão aqui devidamente paramentadas, né, o que, geralmente vocês vão assim, com esse... Sim, esse é o nosso uniforme. O uniforme de vocês. Quantas pessoas tem no grupo? Você calcula. Mais ou menos umas 50 mulheres. Já aconteceu de sair às 50 de uma vez só? Às 50, assim, de uma vez só é meio difícil, porque nós somos mulheres guerreiras, trabalhadoras, são donas de lar, né, e umas trabalham. Então, a única vez que a gente conseguiu se reunir, então, foi pra gente montar o clipe, mas a gente se reuniu bem. É, né? Bom, vocês pegam estradas, pegam, pegam... porque a gente, mountain bike, a gente fala, não, é só trilha, é só coisa descida, subida de morro e tal, aquela coisa. Mas pegam também estrada, fazem... Você disse que já foi a Cardoso, né? Já foi a Cardoso, Moreira. Entramos em Pureza, saímos em Cambuci e voltamos por São Fidelis. Um grupo de quantos, mais ou menos? Nós fomos em um grupo de quatro. São corajosas, além de tudo, são corajosas. Mas, conta pra gente, ela já falou sobre essa ideia, eu gostaria que você, Vênia, falasse também sobre aquelas que querem entrar no grupo, motivadas pela presença de vocês aqui, por exemplo. O que é que deve fazer? Como procurar uma de vocês? Como é que é? Sim, então, em campos existem vários grupos de ciclismo, né? E as nossas listas do Turma do Batom rodam em todos esses grupos. Então, não necessariamente essas listas que têm os nossos nomes, as pessoas que vão, o percurso, quantos quilômetros a gente vai percorrer, não passa só na nossa Turma do Batom. Passam em grupos de homens, masculinos, de todos, né? Então, lá, às vezes, alguma mulher se interessa, né? Ah, eu quero pedalar com ela. Coloca o nome dela lá na lista, pelo grupo do WhatsApp, né? Vai com a gente. Aí, o que acontece? A gente faz pedaço de adesão. Esses pedaços de adesão, a mulher, ela precisa pedalar com a gente cinco vezes. É uma regra nossa. Por que essa regra? É esse momento que a gente tem, nós, que já somos batonetes, né? Que é como a gente se denomina, que pode conhecer essa nossa, essa nova mulher que quer... É o bike de batom, né? Como é que é? É, Turma do Batom. Turma do Batom, exatamente. Aí, ela vai começar a se inteirar com a gente. A gente vai conhecer ela, ela vai conhecer a gente. E se ela se apaixonar pelo esporte, pelo nosso grupo, como a gente é apaixonado, aí ela entra com o nosso grupo e se torna mais uma batonete. Cátia, me diz uma coisa. Quanto custa um uniforme desse? Aonde que a pessoa adquire? O campus tem várias lojas, como é que é? A gente encomenda, a gente tem uma pessoa que faz o uniforme pra gente, mas não é de campus, não, é de fora. A gente faz uma listagem, né? Aí a gente bota o nome direitinho, o tamanho, tudo, a gente manda pra lá. Que são todos personalizados. Que são todos personalizados. Nós temos o nosso nome e o tipo sanguíneo. Tem o nome atrás. Ah, é? É, ó. Ele é todo, né? Não sei se dá pra ver na tela. Pode virar que ela vai ver aqui. Tem o nome pra identificar, ela e Cátia, né? Turma do batom, não é isso mesmo? Isso, isso aí. Que beleza. É pra identificar, né? É pra identificar mesmo. A pessoa e o tipo sanguíneo também que é importante. É muito importante, pode acontecer um acidente. Isso, isso, isso. Ninguém pode descartar, não é isso mesmo? E quando vê uma menina com essa roupa, sabe que ela participou desses cinco pedais, conheceu a gente, a gente conheceu ela e ela, enfim, é uma batonete como a gente. Vocês preferem estrada, rodovete ou preferem fazer trilha? É mais emocionante. Eu, eu gosto muito de estrada. Ontem mesmo eu fiz uma volta ao morro, eu dei a volta do morro de Itaoca. Eu fiz todo, praticamente todo o percurso todo de estrada, de chão, né? Mas tem meninas também que tem aquela bicicleta Speed, que é aquele pneu fininho, que não pode fazer esse percurso. Aí espera uma lista que tenha, né, só asfalto. Aí ela pode ir. Mas a maioria prefere mesmo trilha. É mais emocionante você ter, entrar em contato direto com a natureza, isso aí é maravilhoso. Não tem preço. Aquela região do Embé de Lagoa de Cima, você já fez? Sim, já. Do Rio Preto. Do Rio Preto, é. As cachoeiras. Tem um quarto andar que a gente fala que é em Lagoa de Cima, que se você for, meu Deus, aquilo lá é... É um paraíso, né? É um paraíso. Você lá de cima, você vê a Lagoa de Cima desse tamanhinho. Todinho. É nada, é isso mesmo? Sim, sim. São quatro morros que a gente sobe. São quatro morros que a gente sobe. Mas são morros íngremes, não são morrinhos. Sim, mas você sobe pedalando? Pedalando. Sim, pedalando. Pedalando. Agora, é mais de se subir ou descer? Depende. Porque para subir, você tem que saber, tem que ter a técnica. E para descer também, entendeu? Tem pessoas que têm um pouco de receio de descer, mas às vezes tem pessoas que têm um pouco de receio de subir, mas é técnica. A gente aprende. Quando vocês saem em grupo, quando é um grupo maior, por exemplo, não tem essa de velocidade, uma chegar na frente da outra, menos tempo e tal. É mais, vamos dizer assim, é um passeio, vamos dizer, para vocês que gostam. É mais solidário uma acompanhando a outra, se tiver algum problema. Isso que é bacana. A turma do Batom, a gente, todos nós somos amigas, né? Com certeza. Então, qualquer dificuldade dentro de um pedal ou fora de um pedal, todas estão juntas. Isso é muito legal, né? Então, quando tem as listas, também tem a velocidade. Ah, hoje a lista vai ser de 19 a 25 km por hora. Tem lista que vai ser mais, vai ser de 25 a 30 km por hora. Então, eu coloco o meu nome na lista que eu me encaixo, né? Eu posso estar um dia querendo correr menos, outro dia querendo correr mais, né? Mas tem lista para todo mundo, mas ninguém nunca fica para trás. Isso que é importante. Bom, então... Vamos todas juntas e voltamos todas juntas. Se furar um pneu, todas param. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Agora, é o lugar mais longe, realmente, que vocês já fizeram. Então, foi o que ela fez mesmo. Ela foi representando a turma do Batom. Nós fomos representando a turma do Batom. Deu um total de 200 km, mais ou menos. É mesmo? E de volta, né? E de volta. E de volta. E de volta. Que loucura. Agora, eu fiquei impressionado com o que você disse, acabou de dizer alguma coisa assim, que é dessa subida lá, que você vê a Lagoa de Tima, de uma altura extraordinária. É maravilhoso. É muito bom. E demora quanto tempo, realmente, para vocês chegarem ali do nível da lagoa e subir? O pedal todo é o quê? Umas duas horas e pouco? E de volta. E de volta dá umas três horas de pedal. Porque a gente tem um ponto de encontro sempre, né? Mas param durante o percurso, no caso da subida, assim, tem um platô, assim... Como são quatro morros, que a gente chama de quarto andar, mas também chamam de mirante da Lagoa, como são quatro morros, é impossível que você consiga fazer todos os quatro em uma frequência só. Você tem que parar em cada subir, em cada morro, você tem que dar uma parada, dar uma hidratada, dar uma respirada e continuar. Gente, olha, foi muito bom ter vocês aqui. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. Quando vocês tiverem, assim, alguma coisa programada... Tem algum passeio programado por agora, não, né? Ou tem? Não, por agora, não. Se tiver, venha aqui antes, pra gente fazer o convite, certo? Certo. E anunciar. Tá bom? Fiquem com o clipe aí, nós vamos encerrando mais um Esporte Total de hoje. Clipe na sua terceira VTV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, sua melhor imagem também em HD e você que acompanhou pela internet também. Muito obrigado. Tchau, um abraço. 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 Obrigado.